Tô com a Pig Vai explodir A Pig, a Pig Aqui o martelo Sai, sai, sai Se você quer mais vídeos como esse Já dá aquela Explosão de lá, explosão de lá Então, bora lá Pedro, let's play Ok What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de Pig E agora tem o Build Mode Teve um monte de atualização Tem o Build Mode Teve outra atualização que agora eu vou jogar com a minha mãe Oi, pessoal Esse do Build Mode O Pedro anotou alguns códigos Pra ele poder entrar Esse Build Mode, você constrói o mapa da Pig É isso? É, é isso mesmo E você cria um nome pra esse mapa Nós pegamos dois nomes Pra entrar e conhecer esses mapas, certo? Não precisa ser o seu mapa Tipo, pode entrar em outro mapa, né? Ou pode construir o seu É Então vamos lá Aqui o Build em azul Pronto Pronto, já coloquei aqui junto com você Como que é azul, né? Olha o que que eu vou fazer Ah, ele mudou Ninguém vai ver Só eu que vou entender Ele deixou a luz do teclado dele azul, pessoal Nada a ver, né? Tipo, ué? Deixa azul Tá É big Com letra maiúscula Big man With muscles Join Você tem que colocar a mesma coisa, eu acho E você saiu do meu server Pra pegar o código e sair Vou tentar entrar Vai jogando em concreto Tá Vamos lá Tem que esperar carregar É um iate Eita É o iate do Deadpool, o Fortnite Vamos lá Entra aí Começou, começou Começou É o nick do cara Não é o nome do mapa É o nick do cara Ah, o nick do cara Depois, você pode tentar construir Ver se você Se vai aparecer o seu nick Ou se você pode colocar o nome que quiser É Dez, nove Ai, bom Já vai spawnar, pig Meu Deus Melhor a gente correr Onde você tá? Tô aqui Procurando chave Pig Ó, funciona direitinho O mapa Dá pra agachar E eu não sei onde que ela spawna Nem eu Deve ser lá no início Onde a gente spawna Então vou Subindo aqui Onde que você tá? Ah! Tô com a pig Mentira Tô Em que lugar ela tá? Ela tá aqui Sei lá Tá aqui no iate Você foi subindo, subindo, subindo? Eu fui subindo, subindo, subindo Sai, sai Munição Tá, achei uma área Diferente Chave amarela Tá, pig Eu despistei ela Vamos ver Tá, aqui eu não conheço Nossa, eu entrei em um lugar diferente aqui E a pig não tá mais aí, né? Não Tá Eu achei até a chave verde E a chave branca Onde que a gente viu o cadeado, hein? Você viu algum cadeado verde? Ai, ai, ai Tô preso Tá Ai Tá Buguei Tá Eu tô com a chave azul Você sabe onde tá o cadeado azul? Acho que lá embaixo Não Eu buguei Não Eu buguei Ah, pig, 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 tá aqui Meu Deus Eu buguei Eu acho que eu vou ficar aqui, né? Pra sempre Ah, socorro, socorro Tá atrás de mim Tô fugindo Ah Meu Deus Tá Entra de novo Tá, vou entrar Opa O que é isso? Caiu Todo mundo É, vai começar Ai, 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 ai Meu Deus, a gente tá bugado O que aconteceu? Meu Deus Ai, começou Agora, agora Não vai começar Vamos lá Vamos ver, vamos ver Tá, o andar de cima Calma O mapa tá diferente Mudou Mudou Calma, esse mapa é aquele que a gente ia Esse mapa era aquele que a gente ia Olha que da hora É verdade? Aham É aquele que a gente ia Era esse mapa aqui Legal Peguei uma dinamite Vou passar pela janela Não consegui Tá, vamos atrás das chaves Tá Pig Ai, não sei Ai Que susto Ela bugou na minha cara Assim, ó Pum Na porta que eu tava tentando entrar Morri Desculpa Tá, tem uma dinamite Já que você morreu Respecta aí Tá Respecta você ou a Pig? É, sei lá Faz os dois Ah, a Pig tá aqui A Pig tá bugada Ai, não Não me deixa aqui, não Ai, vai embora A Pig tá bugada no chão Desbugou Ela já desbugou Desbugou? Sim, vai embora Tô vendo ela ali Tô vendo ela ali Chave verde? Eu lembro que eu vi a chave verde Tá Como eu não sei aonde coloca a dinamite Eu vou pegar a chave verde Vai, vai, vai Tá Laranja ou dinamite? Laranja, né? A Pig, nossa Ela tá com tudo, hein? Tô vendo ela Vai Sai daí Sai daí Vai embora Despista ela Depois você volta Tá Ali a chave verde Já pegou a chave Não sei se ela vai conseguir colocar Só dá a volta Aqui Que a Pig tá atrás Tá Tá atrás dela Cadê a Pig? Então esse Ali, ó Tá ali Então esse já é O segundo mapa Que a gente ia entrar Que é aquele outro nome Depois eu vejo Arrange Eita Pegou o Kiki A Pig bugou Ela tá tipo Como é bote Ela tá escolhendo Qual que mata? Shadow ou a minha? Tô na dúvida Tô na dúvida Ah Passou Meu Deus, passou 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 e desculpou a Pig Corre, corre Corre E a Pig tá atrás dela Ela abriu a chave verde Abriu Tá Que chave é essa? É a branca Tá Tô falando Você viu o extintor por aí? Não, não vi Oxi, então eu não vi Vamos explorar Vamos ver Tá, vamos ver Aqui tem alguma coisa? Vixe Deve ser lá em cima, né? A Pig tá aí A Pig Ai meu Deus Ela tá com a dinamite O que que eu faço? Sai daí Vai pra outro lado Você despistar Depois você passa Vai menina Vai na frente Tá Pig tá ali agora Tá Aqui é Ranch Tem saído Ali é Ranch Aqui é o que? É dinamite? É É Ah Vai explodir Explodiu Aê O que que tem aqui? Aqui Eu tenho Eu tenho Eba Ah não É amarela Cenoura E Ciano Aqui ela é amarela Aqui é o martelo Tá, onde que eu coloco o ciano? A chave Outra amarela Ah tá Amarela eu não tenho Eu só tenho a laranja Que tá ali em cima agora Onde que coloca? Cuidado a Pig A Pig tá aí Tá Já pulei aqui Vamos lá Chave ciana Você pode ir ajudar aqui pra ver onde que ele fica? Tentar achar um azul Um cadeado azul Já pulei embaixo Porque aqui Meu Deus Aqui tem um monte de cenoura e uma chave roxa Deixa eu ver Só Porque tem um monte de cenoura e não tem a banho Tá Cenoura deve servir pra outra coisa, sei lá Vamos ver Ciano, 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 ciano Não achei Ninguém passou pela porta Menino tá com a cenoura É Onde será que ela está? Já subiu tudo? Já, já subi tudo E nada Andou em volta aí da casa? Sim Onde será? O extintor você viu? Sai daí Não, o extintor eu não vi Deve ser lá onde tá a Ranch Ó Já desbloquearam a Ranch Tá Aqui Ah não Agora a gente já colocaram Tá O que que tava aqui dentro? Será que era o extintor? Ei cara Vai lá fora Sai daí Sai daí Sai daí A pig A pig A pig A pig tá vindo Vai ter que driblar É Ai 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 Meu Deus Vai 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 Sai daí Sai Sai Corre Corre Vê lá o extintor Se colocaram Não sei A menina tá com cenoura E esse cara Tá Aqui tá a laranja Ele tá com o martelo Chave branca Chave branca Lembra da chave branca? Aham Eu lembro Então vai Tá Sai daí logo Porque se a pig entrar A pig Meu Deus Meu Deus Ah tá Tá atrás da menina Vai lá na chave branca Tá Será que precisa do extintor? Não sei Eu acho que ela tava atrás do povo Vai lá Vai lá Calma Ah O fogo não mata Tá Mas eu acho que precisa do extintor Hein Eu não vi o extintor em nenhum lugar Não vi também Ó Ah Ela tem a crossbow Ah Por isso que tem tanta cenoura Porque tem a crossbow Vamos lá Deixa eu ver De lugares Desconhecidos Roxo Chave roxa Eu não lembro de nenhuma trancadora roxa Aí Pig Pig se foi por 20 segundos Aproveito Ranch aqui Pisa na cabeça da pig Vai embora Meu Deus Normal né Aí Potina de área Não dá pra abrir aí o armário Não 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 dá Porque a chave branca Só vai dar pra usar Se achar o extintor Pelo visto E usar o martelo Que o cara tava Volta lá pra ver se já foram Ei cara O que que você tá Mostra aí Olha Sai daí Pra pig Tá Mostra aí Aí ele tá com o martelo Tá Tá Vem aqui Vai lá Vê se dá pra usar Já a chave branca Tá Ele tem que quebrar uma coisa Mas eu não sei se vai dar Porque é no fogo também Pig tá doida Meu Deus Tá doidona Vem aqui Vem aqui Matou Não O cara morreu O cara morreu Não acredito E agora O que que eu faço Onde que tá o martelo Meu Deus O que que eu faço Eu não tinha Socorro 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 Não Não Cuidado Ih A adrenalina A adrenalina Meu sobrenome Tá 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 Crossbow A menina Morreu Se a crossbow tá Aqui a menina Morreu Ih tá Sem munição Quase que eu morri Meu Deus Meu Deus O que que eu faço Tem você e mais dois Só Ih 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 A menina Tá viva Hein Ó Deixa eu entrar Aqui Não É só É só Olha assim Ó Aqui É porque tava bugando Ó Não tá dando pra Entendi Se tem que tá Ficou travado Então Eu tô sozinha Tá A menina pegou Todas as cenouras Então Eu não tenho munição O que que eu faço Eu Eu não tenho martelo Eu nem sei Onde o cara Pegou o martelo O fogo ainda tá ali Não desbloquearam Nada Daqui Da saída E não tem mais ninguém Tão visto É Aqui bugou Não consigo ver Pegou Eu acho que tá Só você Sério Uhum Tá Que bom que você Não tá olhando aqui Senão você ia dar Uns berros Aqui E é isso Ah Aqui o martelo Sai 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 Você falou Pra eu olhar Ali Martelo Pegou o martelo Meu Deus Eu não tô pegando Despeça ela Calma Martelo Deixa eu pegar o martelo Pig Meu Deus Ô Pig Não é isso Martelo Aí foi Distância social Coronavírus Sai daqui Vamos lá Vai 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 Dá 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 Não dá Pai o extintor Gente esse extintor Eu não vi Não vi ninguém Com extintor Será que tem alguma Passagem secreta Tipo Dentro de um armário Sei lá Sabe Você acha Ó Deve tá Por ali né Não Aqui não tá Tendo Tá abusando Da Da pig É Ali naquela lixeira Ali Lixeira Cadê Aí Aqui Não dá pra atravessar Não dá pra clicar Em cima Aqui tá A chave Tem outros lugares Até agora Eu não achei Também Será que tem alguma Passagem Dentro do armário Não Tem alguma Coisa Aí Que Dá pra subir Nesse armário Aí Escalar Não tem nada Que Não Pra lá É Eu acho Que eu vou Dar martelada Na cara Da pig Né Eu acho Que é isso Que tem que fazer Vai morrer É Porque Eu não Eu não sei Escapar Aqui Ó Eu tô fazendo Então Uma cena E ela Tá Bugada Aí Puff Dá uma martelada No pé Assim Ó Eu Mas é que Não tem tempo Não tem tempo Né É E ficou infinito Ali A gente não conseguia Encontrar Mas legal Esse Agora você pode Construir um mapa Bem legal Isso Então Espero que tenha um certo Se você gostou Dá um Tapa Like E Tchau Tchau Tchau